Olhe para esses super-heróis corajosos! Eles estão salvando o mundo! E eles? Sempre ficam no caminho quando estou limpando! Por que você está andando na varanda? Vão para a escola, burrinhos! Esse é Jack e ele é um bandido! Ele é imundo! Rouba telefones! Age com muita grosseria! E só se importa com ele! Ah! Biscoitos! Olhos do Capitão América! Eu estou com muita sorte hoje! Separe uma clara de ovo! Bata com um mixer! Adicione 200 gramas de açúcar! E misture bem! Separe a cobertura em três partes! E adicione corante vermelho e azul! Coloque a cobertura colorida em sacos de confeitar! Faça um círculo azul em um biscoito Oreo! Coloque um confeito em forma de estrela no centro! Faça o padrão do escudo do Capitão América! E coloque-os em uma caixa de Oreo com o Capitão América! Os olhos do Capitão América podem mudar qualquer um! Apenas um biscoito é suficiente para fazer de Jack uma pessoa completamente diferente! Agora ele é um super-herói! Alguém precisa da minha ajuda? Ele cuidará da cidade! Eu acho que esse telefone pertence a você! O prazer é meu, senhorita! Estou apenas fazendo meu trabalho! Peter Parker dormiu demais de novo! Está na hora de ir para a faculdade! Apresse-se, Homem-Aranha! Enquanto isso, Tia May encontrou algo interessante na sala do super-herói! Que barra de chocolate incomum! Derreta o chocolate branco! Adicione corante vermelho e azul a ele! Despeje o chocolate azul em um molde de barra de chocolate, traçando os quadrados! Coloque a camada de chocolate vermelho por cima! Leve à geladeira! Espere que endureça e crie um padrão de teia de aranha em toda a barra usando chocolate branco! Cubra o chocolate com uma embalagem impressa com o Homem-Aranha! O Homem-Aranha está correndo para a aula! E Tia May está desembrulhando o chocolate! Mas o senso de aranha de Peter nunca o decepciona! Eu esqueci uma coisa! Meu chocolate está em perigo! Espere! Eu vou te salvar! Opa! Sinto muito, Tia May! Acabou seu tempo! Esse chocolate é para um super-herói de verdade! Ah! Escola! Estou atrasado! Maravilha sagrada! Que bagunça! Parece que os Vingadores estavam lutando aqui! E agora eu preciso limpar tudo isso! Que ótimo! Ufa! Parece limpo! Ah não! Eu esqueci o guarda-roupa! Está me ameaçando! Ah, eu vou te mostrar! Eu definitivamente preciso de alguns super-poderes para ajudar! Alguém chama o super-homem! Ou melhor ainda! A Mulher Maravilha! Uou! Aqui está! Essa é a Coca do Hulk! Coloque Sprite em uma garrafa vazia de Coca-Cola! Adicione corante verde e um pouco de pó de pérola! Em seguida, mexa com um palito! Feche o frasco com uma tampa metálica! Pinte de verde! A Coca do Hulk está me chamando! Essa super-bebida me dará força e resistência! Ah, sim! Agora eu sou o Bruce Banner! E eu posso pegar o guarda-roupa com uma mão amarrada nas minhas costas! Excelente trabalho! Veja esse chiclete em comum com sabor de veneno! Acho que vou cuidar disso amanhã! Não vai me machucar de qualquer maneira! Corte um círculo grande de papelão Divida-o em duas partes E conecte-os com o papelão ondulado Cole com cola quente para prender Pinte a caixa com tinta acrílica rosa E faça a outra metade da mesma maneira Junte as metades com uma aba de feltro rosa Corte o lado E dobre um buraco para o chiclete Coloque uma etiqueta impressa de ruba-buba do Venom na caixa Aqueça levemente vários pedaços de chiclete e junte-os Adicione corante vermelho no chiclete E modele uma língua comprida Enrole a língua E coloque-a na caixa para que o final da língua corresponda à língua de Venom na foto Peter! Você está errado! O chiclete Venom estava esperando você adormecer Agora vai chegar até você com sua língua comprida Que pesadelo assustador! E o que é isso? Chiclete? Como chegou até aqui? Hummm... Gostoso! Provar o chiclete foi uma péssima ideia, Peter Então é esse quem você é! Venom! Hoje é o aniversário de Thanos Mas ninguém veio É o que acontece quando você é um super vilão Ei, Thanos! Todo mundo provavelmente está atrasado E até o bolo de aniversário está faltando uma pedra infinita Que triste! Coloque um modelo da manopla do infinito em um bolo Corte ao longo do modelo Faça um furo retangular dentro Coloque Skittles Cubra o bolo com creme de confeitaria batido E cubra com outra metade de bolo cortado Apare as bordas com uma faca Estenda uma fina camada de fondant amarelo E enrole o bolo nela Crie um padrão de luva usando tiras finas de fondant Pinte com pó de pérola dourado Coloque Skittles as cores certas nas cavidades das pedras Vamos aniversário, Thanos! E aqui está a surpresa Abra! É a última pedra infinita do meu bolo Isso é exatamente o que eu precisava E agora vamos nos livrar dos convidados Não quero compartilhar meu delicioso bolo com ninguém Esse é o desafio do Thor Venha e tente levantar ou me unir Quem pegar o martelo recebe um prêmio Vamos lá! Não seja tímido Mostre-me o que você tem É inútil! Ninguém além de Thor e seu dublê Conseguem erguer o martelo Mas, nem tentem! Ouça amor Definitivamente vou levar esse pedaço de lixo Confira meus enormes bíceps Ah! Algo está errado! Já sei! Vou sair para o meu almoço Vou comer Nutorela hoje Remova a etiqueta de um frasco de Nutella E pinte com tinta acrílica prateada Cubra com verniz acrílico Pinte um tubo de papelão marrom Use um pincel fino e tinta prateada Para criar um padrão de alça Cole a alça na tampa Hummm! Gostoso! Vamos carregar a energia do chocolate de Thor Agora eu posso fazer qualquer coisa Até levantar o martelo Gostou das nossas sobremesas? Então comente abaixo qual receita você deseja copiar Você fará um bolo com pedras infinitas? Refrigerante do Hulk? Nutella do Thor? Ou uma barra de chocolate do Homem-Aranha? E não se esqueça de curtir esse vídeo Se inscreva no nosso canal E clique na campainha Para que você não perca novas receitas de super-heróis Do Trum Trum!